Tem muita gente vendendo galinha caipira ou ovo caipira aí na sua cidade Isso é importante porque é sinal que tem demanda, tem gente procurando E você vai ficar fora dessa? Você que tem um sítio, você que quer mudar para um sítio Você não pode ficar fora dessa, mas você precisa de conhecimento Entender como é que faz isso Eu quero que você se cadastre aí gratuitamente e participe de nossas aulas ao vivo Toda quarta-feira, 19h15, com os alunos da comunidade Criadores Online Você vai perceber que tem pessoas com a mão na massa E pessoas que realmente geram renda com a criação de galinha caipira Eu quero que você entenda isso e faça a sua criação do jeito certo Então se inscreve aí embaixo, participa das aulas gratuitamente E depois, quem sabe, entra até para a comunidade Vamos lá E depois, quem sabe, entra até para a comunidade